Jurista Modesto Carvalhosa, como é que o senhor avalia a postura do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, do ministro do STF, Alexandre de Moraes, no caso envolvendo a revista Cruzoé e o portal Antagonista? Houve censura ou não? O grande refúgio da corrupção no Brasil é o Supremo Tribunal Federal. É verdade que o senhor chegou a pedir a prisão do presidente Dias Toffoli e do ministro Alexandre de Moraes? O Dias Toffoli se considera um índice supremo, que na realidade ele é um coitado. Eu pago, você paga e toda a população paga impostos para tê-lo lá trabalhando pela sociedade brasileira. Então, na sua opinião, o ministro Gilmar Mendes cometeu um crime. O senhor chegou a ler a reportagem titulada O Amigo do Amigo do Meu Pai? O que o senhor achou? Que esse amigo do amigo do meu pai era o Dias Toffoli. O senhor acha que era? O meu entrevistado é um homem corajoso, já escreveu mais de 15 livros e luta contra a corrupção 24 horas por dia. Meu convidado é advogado empresarial, consultor hábito e ex-professor da Faculdade de Direito da USP. Jurista Modesto Carvalhosa, seja bem-vindo ao programa de entrevistas Ping Pong com Bonfá. Marcelo, é um grande prazer estar aqui com você, é um privilégio. Como é que o senhor avalia a postura do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, do ministro do STF, Alexandre de Moraes, no caso envolvendo a revista Cruzoé e o portal Antagonista? Houve censura ou não? Bom, a conduta do ministro Dias Toffoli e seu esbirro, Alexandre de Moraes, que é o executor das suas determinações, fere todos os princípios da liberdade individual, da liberdade social e coletiva, e é um ato de truculência, a tal da investigação, que é uma investigação infame, e que foi feita simplesmente para constranger e aterrorizar a sociedade brasileira que critica os sucessivos erros dolosos, em certos casos, praticados no Supremo Tribunal Federal, de proteção aos corruptos, que aquilo lá, hoje em dia, é o grande refúgio da corrupção no Brasil, é o Supremo Tribunal Federal. Então, com base na mobilização que a mídia e as redes sociais têm feito, no sentido de criticar aquela corte, o ministro Toffoli resolveu censurar a imprensa, sobretudo sabendo que iria ocorrer a notícia de que ele estava mencionado com um codinome no propinoduto da própria Odebrecht. É um gesto, ao mesmo tempo, infantil, um gesto truculento, e que resultou, inclusive, na própria disseminação da notícia de uma forma exponencial que ele não esperava. O ponto de vista é um ato de censura que nem a ditadura militar teria ousadia de fazer de uma maneira tão explícita. É verdade que o senhor chegou a pedir a prisão do presidente Dias Toffoli e do ministro Alexandre de Moraes? Não. Eu, na minha página, eu simplesmente declarei que a Procuradoria Geral da República, diante da, sobretudo, da violação de domicílio que eles fizeram para oito ou nove cidadãos brasileiros, violando e entrando nas casas desses cidadãos, e também da crime de ameaça, violência arbitral e constrangimento ilegal, eles deveriam, a Procuradoria Geral da República, deveria requerer a prisão deles, porque eles, a prisão preventiva, porque eles estavam cometendo de tal ordem esses crimes que eu falei, e só com a prisão preventiva, que deveria ser, segundo me parece, requerida pela própria Procuradoria Geral da República, que é o órgão que devia fazer. De modo que essa foi a minha opinião. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, o ministro Dias Toffoli reiterou a sua posição e considerou a reportagem da revista Cruzoé e do Portão Antagonista um ataque à figura dele, enquanto presidente do STF, e por conta disso, um ataque também à própria instituição. Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, o Código Penal, ele tem dois tipos de crime que ele prevê ali, é o crime de ação pública e a crime de ação privada. O crime de ação privada é aquele que se corresponde exatamente às questões de difamação, injúria e calúnia. Então, alguém que se sente caluniado, que é o caso dele, ou a instituição, que no caso seria o Acordo Supremo, deveria ingressar, conforme o artigo 138 do Código Penal, como a ação privada contra o próprio antagonista, o Cruzoel. Mas, fora disso, ele se coloca completamente fora da lei, não só no sentido de truculência e de cometimento de crimes, como se acha que a lei que é aplicável para toda a cidadania não é para ele. Entendeu? Ele não se considera, o Dias Toffoli se considera um ente supremo, que na realidade é um coitado, porque ele é um funcionário público. E, como funcionário público, inclusive, o Código Penal prevê, no artigo 150, que o crime, por exemplo, de violação de domicílio, que é o que eles fizeram ao entrar nas casas desses blogueiros, cometido por funcionário público, dobra a gravidade do crime. O crime cometido por funcionário público de violação de domicílio que eles fizeram. Então, eles se consideram absolutamente acima da lei, não só infringindo ou como não aplicável a eles, no caso de injúria, difamação e calúnia que eles alegam. Quer dizer, a cidadania tem esse Toffoli, esse desse ano, como seu funcionário, seu empregado. Eu pago, você paga, toda a população paga impostos para tê-lo lá trabalhando pela sociedade brasileira, não tem nenhum privilégio, eles são cidadãos, como qualquer outro, e na responsabilidade de funcionário público. Portanto, eles agem de uma maneira marginal, eles agem como marginais, a ponto de fazer o que fizeram aqui, a incidência de vários crimes previstos no Código Penal. O senhor chegou a ler a reportagem titulada O Amigo do Amigo do Meu Pai? O que o senhor achou? Eu achei muito serena e muito, absolutamente noticiosa, factual, como toda empresa, declarando que havia um documento, ainda reproduzindo graficamente o documento na notícia, no Corozoé e no Antagonista, em que o Marcelo Odebrecht declarava que no propinoduto da Odebrecht constava o codinome Amigo do Amigo do Meu Pai, e que esse Amigo do Amigo do Meu Pai era o Dias Toffoli. E o senhor acha que era? Eu tenho a impressão que era, claro que era, porque as circunstâncias demonstram perfeitamente isso, pelo fato de ele ser, na época, o ministro da Advocacia Geral da União, e, como tal, ele estava envolvido nessa questão das licitações das usinas do Rio Madeira. A Odebrecht queria entrar na licitação, havia dúvidas e tal, e eles estavam lá negociando. Se fosse um negócio certo, Marcelo, se fosse um negócio aberto, não fosse propinoduto, eles dariam nome às pessoas. O e-mail diriam o seguinte, estivemos hoje com o senhor Dias Toffoli, ministro da Advocacia Geral da União, para falarmos a respeito da questão da licitação das usinas do Rio Madeira. Não. Então, por um codinome, é que ele estava incluído no propinoduto. Aqui, numa organização criminosa, o governo brasileiro, na época do Lula, era uma organização criminosa, ele estava ali a serviço do chefe dele, que era amigo do amigo do meu pai, amigo do Lula, a serviço do Lula. Então, ele estava a serviço da organização criminosa. Bom, antes de continuar a entrevista, eu quero dizer que o programa está aberto, tanto para o presidente do STF, Dias Toffoli, como para o ministro Alexandre de Moraes. Vocês podem entrar em contato, o mesmo tempo, o mesmo espaço. Nós teremos para vocês o programa democrático, que todo mundo pode e deve ser ouvido. Então, o convite já está feito no ar para uma entrevista à sua disposição. Como é que o senhor acha que está a imagem do Supremo Tribunal Federal hoje? A imagem do Supremo Tribunal Federal hoje é a de inimigo público número um da sociedade brasileira, do povo brasileiro. Quer dizer, ninguém confia no Supremo, ninguém respeita o Supremo. O Supremo perdeu a sua autoridade, a sua legitimidade, a sua respeitabilidade, por força desses ministros que estão lá, esses quatro ministros que estão lá dentro e que dominaram aquilo ali. Então, são ministros partidários, que têm interesses próprios, etc., e que criaram para o Supremo, que têm lá dentro ministros da maior honorabilidade, mas que estão hoje constrangidos e capturados por esses outros que estão dominando aquela casa. Vamos mudar de assunto. Por que o senhor resolveu entrar com o pedido de impeachment contra o ministro do STF, Gilmar Mendes, no Senado Federal? Bom, eu fui um dos que, na legislatura passada, entrou com o pedido de impeachment contra o Gilmar Mendes. Havia já, quando entrei, o meu era o nono pedido, já havia oito pedidos anteriores. De quem? De vários cidadãos, eu nem me lembro, de vários cidadãos que pediram o impeachment dele na legislatura anterior. Mas a razão é a seguinte, que ele se conduz absolutamente de forma incompatível com a honorabilidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal, seja no comportamento dele dentro do Supremo, porque ele absolutamente ofende todo cidadão, ofende o cidadão coletivamente e individualmente, ele não se comporta, tem uma conduta absolutamente indecorosa, além disso, vota de forma absolutamente contrária aos preceitos condicionais do próprio regimento interno e do Código de Ética da Magistratura e do próprio Supremo Tribunal Federal, votando em questões, em habeas corpus, sobretudo, de que ele é suspeito, porque até escritório de advocacia da mulher dele estão envolvidos, ele tem negócios, ele é um grande empresário, ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal, não pode ser empresário. E depois ele se mete em política partidária também, ele convive promiscuamente com os outros poderes, sobretudo o poder executivo, naquela época era o Michel Temer. Então você veja como realmente ele age com suspeição, sem decoro, como empresário e como político. Tinha 32 casos de crime de irreversibilidade. 32? Fatos, né? Tem dois fatos que estão ali enlengados. Então demonstra uma pressão de 150 páginas, com 850 páginas de documentos. Criam-se mil páginas ali, é um galha maço grande, que demonstram realmente que é absolutamente incompatível a manutenção dele lá. Então, na sua opinião, o ministro Gilmar Mendes cometeu um crime? É, um crime de irreversibilidade está ali, ficou bem configurado. Os oito ou nove anteriores de impeachment foram arquivados pelo Eunício Oliveira, que era o antigo presidente lá do Senado, sem nenhuma justificativa, e sem publicar, inclusive, o ato dele, que ele não foi publicado o ato dele. Ele disse que foi, ele não mandou publicar no Diário Oficial o ato de arquivamento. E este, daí me levou à necessidade de apresentar um novo pedido de impeachment com fatos anteriores e fatos novos também que ocorreram nesse íntere. Então, eu acho que agora cabe ao presidente Davi Alcolumbre mandar para o plenário, para o plenário decidir a questão. Ou então ele vai se tornar um novo Eunício de Oliveira, entendeu? Em bloqueando a vontade da cidadania brasileira de levar ao Senado uma questão para o Senado resolver no plenário, e não ser bloqueado, censurado pelo seu presidente. E o senhor acredita que dessa vez vai seguir em frente ou vai ser arquivado novamente? Eu acho que a conduta do Davi Alcolumbre, que foi eleito para espancar do Senado o seu isolamento da sociedade brasileira e não permitir que fosse lá presidido pelo Renan Calheiros, enfim, criando uma nova política, como eles chamam, dentro do Senado, com uma ligação com o povo, novos critérios éticos e comportamento. E essa é a razão da eleição do seu Davi Alcolumbre. Mas, até o momento, o seu Davi Alcolumbre tem agido de uma maneira renanista. Até agora ele não levou isso ao plenário, não criou nada, e está ali manobrando para fazer com que isso não progrida. Mas ele já é um novo renan, é um renan revisitado, pelo menos até agora. Então, espera-se que esse jovem político haja de acordo, tenha a sua conduta compatível com as razões que o levaram à sua eleição. Antes de continuar a entrevista, quero dizer que fica aberto aqui o espaço para o ministro Gilmar Mendes vir ao programa e dar uma entrevista. no mesmo tempo, no mesmo conteúdo, enfim, o espaço está aberto, viu, ministro? É só me procurar que a gente grava uma entrevista, terei o maior prazer em ouvi-lo. Modesto Carvalhosa, quais são os senadores que apoiam o seu pedido de impeachment quanto ao ministro Gilmar Mendes? No dia 14 de março, nós protocolamos o pedido junto à Secretaria do Senado. E houve uma grande solenidade com a presença de muitos senadores que fizeram todos os discursos a respeito do apoio, não pelo impeachment, mas o apoio total para que fosse levado ao plenário, para o plenário, conforme o regimento interno do Senado apreciasse a matéria a ponto de dizer que deveria ser instaurado o processo de impeachment ou não. Você está gostando da minha conversa com o jurista Modesto Carvalhosa? Não acabou! Jurista Modesto Carvalhosa, olhando para os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, quais são os que trabalham a favor e quais são os que trabalham contra a Lava Jato? Você já esteve alguma vez com o Gilmar Mendes? Muita gente deve estar achando que você tem algum problema pessoal com ele. Você tem algum problema? O Brasil é um país cleptocrata, o governo Lula e Dilma. Existe hoje uma luta clara entre as forças a favor da corrupção institucionais e as que são contra. Ele já processou o senhor? O senhor tem medo dele? Não, medo dele por quê? O senhor tem medo de alguém?